Agora vamos falar de Carnaval em Alfenas, desfile das escolas de samba, apresentação das marchinhas e de grupos de dança. No segundo dia de festa, agitaram os foliões. No segundo dia do Carnaval de Alfenas, no domingo, dia 7 de fevereiro, aconteceu o desci das escolas de samba, Barão do Rio Branco, São Clemente e também o Nido Santos Reis. A concentração aconteceu aqui na Praça Mil da Silveira, no Centro Vivencial. Na oportunidade, eu falei com alguns componentes das escolas sobre o Carnaval de Alfenas. Vamos conferir. Marilda Miranda, ela é presidente da Barão do Rio Branco, que é uma escola tradicional de Alfenas e está aí de volta, né Marilda, para o Carnaval da cidade? Estamos tentando, estamos voltando devagar. Acredito eu que agora é só o começo, o ano que vem vai estar melhor. E para você, Ana, como é que é participar do Carnaval de Alfenas? Ah, está muito bom, né? Muita família, a gente vê que não tem briga, muita gente bêbada, isso que me encanta, né? Os alfenenses estão de parabéns, é um Carnaval simples, né? Mas muito animado, muito contente, muito feliz. E olha que trigo que eu encontrei aqui. Leny, a Dona Selma e a Dona Eide. Olha que coisa bonita, né? Isso aí para mostrar o Carnaval de Alfenas. E como que vocês estão para o Carnaval de Alfenas? Pegando fogo, né? Ó, se não for pegar fogo aí, como é que faz? A Alfenas já é morta? Então a gente tem que botar fogo aí, né? E a senhora, Dona Eide? Ih, eu estou tinindo. O negócio é um sambar mesmo, o negócio não pode dormir. E a senhora, Dona Selma? Vou mostrar para Alfenas o que a Baiana tem. E a Susa está representando a Escola São Clemente, ela está com seu filho aqui também, que desde garoto também já está entrando no ritmo. Ô, Susa, como que é para você representar a nossa cidade, né? E principalmente a São Clemente, que está aí há tanto tempo lutando para conseguir colocar o pessoal aí na avenida para levar o nome do Carnaval da cidade. É um prazer muito grande, né? De fazer esse trabalho, que é algo que eu gosto, que está no sangue da família, né? Tanto é que o meu pai é o fundador da São Clemente. Ele sempre gostou, né? Sempre deu a cara a tapa para o Carnaval de Alfenas, sempre ajudou outras escolas. Então, para mim, é um prazer muito grande de trazer essa alegria ao público, para não deixar essa cultura morrer, né? Que é uma cultura nossa, é rica e que a gente tem aos poucos esses quatro anos, a gente está tentando resgatar com muito carinho. Principalmente resgatar a família, que vocês já puderam perceber que esses quatro anos tem muita criança, muita mãe, muito pai, idoso, na rua para poder assistir o Carnaval. Um Carnaval tranquilo, um Carnaval abençoado. O primeiro desílio do Carnaval de Alfenas de 2016 saiu por volta das nove da noite da Praça Emílio da Silveira, seguindo pela rua Cônigo José Carlos, chegando até a Praça Getúlio Vargas, onde as escolas de samba foram recebidas por um público que vieram incentivar o Carnaval de Alfenas. Música 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 Odeirinho, o pessoal de Alfenas gosta de Carnaval, está aqui na Praça prestigiando as escolas. Gosta de Carnaval, felizmente estamos conseguindo resgatar o bom Carnaval de Alfenas, com as marchinhas, com o desfile da escola de samba, que nós vamos conferir daqui a pouquinho, e mesmo com chuvisco, com chuva, com sol, o Carnaval de Alfenas permanece. Agora eu vou falar com os representantes da escola Unido dos Santos Reis, o Decão, que é presidente, a Maria Olímpia, e também a dona Conceição, que é uma das componentes do grupo. Maria Olímpia, como que a Unido dos Santos Reis vem aí para o Carnaval deste ano? Olha, a Unido dos Santos Reis não está vindo, está vindo um bloco de Santos Reis, este ano. Para o ano que vem, a escola de samba, a Unido dos Santos Reis, aí sim, vai vir com garra total. Este ano é só para não perder o pique para o ano que vem. A gente resolveu sair com um bloco, certo? Para os componentes ficarem mais alegres, não ficarem meio descontrolados para a gente. Mas a animação é a mesma? A animação é a mesma, né? A boa vontade dos componentes, dos diretores também, a gente vai estar satisfeito, vamos brincar na praça. A animação é a mesma. Depois do desílio das escolas de samba, a festa continuou em frente ao Clube 15 de novembro, com a apresentação da banda Samba e Xiguinha, que apresentou as tradicionais marchinhas, que fez o ritmo de todos os participantes do Carnaval de Alfenas. Não pode faltar essa marchinha de Carnaval, né? Está muito animado, superou a expectativa este ano, né? O Carnaval de Alfenas é maravilhoso, tudo vale a pena, o embalo está muito gostoso, com muito satio, tranquilo. E vamos, né, galera? Tem dois dias pela frente ainda. As marchinhas que não podem acabar. Não pode acabar. Para nós, principalmente, nessa faixa etária, né? Legal. É uma boa pedida, boa pedida. Ano que vem, estamos aí outra vez. Muito, muito bom. O Carnaval de Alfenas é 10, viu? Muito bom. As marchinhas não podem acabar. Nunca, jamais. É a essência do Carnaval, né? Com certeza. É a essência do Carnaval, né? E Alfenas tem público a todas as idades, para a escola de samba, para as marchinhas. E para encerrar a noite de domingo aqui no Carnaval de Alfenas, aconteceu aqui na mão ingresa, num palco montado, o número de dança do Musi Dance Brasil, que fez a festa dos mais jovens no último domingo aqui na cidade. A gente já estava mais cedo um pouco em outra cidade, mas dançando lá e com o coração aqui, querendo chegar aqui para dançar, apresentar, junto, porque a gente sente que aqui é a nossa casa, né? A nossa família, tudo, vários alunos nossos estão aqui presentes, a gente dá aula em várias academias, eles estão aqui para dançar com a gente. Para nós é uma alegria tremenda, muito mais estar aqui do que em qualquer outro lugar. Um, dois, cinco, dois. Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Vamos lá para lá! Um, dois, três! Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri